Promover a consciencialização ambiental é uma vertente da ADDP, Águas do Douro e Paiva, empresa fundada em 1995 e que até 2026 é concessionária do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água, na área sul do Grande Porto e Val de Sousa, à exceção de Penafiel. O projeto intitula-se Mil Escolas e já mobilizou milhares de alunos e professores em torno da temática Água e Ecosistemas Ribeirinhos. Já em 2004, começamos desta forma, com um projeto integrado de educação ambiental, envolvendo já mais escolas, mais professores e pretendendo sempre, sensibilizando e consciencializando todos os alunos e professores para depois passarmos para a comunidade educativa. Dos 20 municípios abrangidos, concorreram 56 projetos. No final, foram selecionadas 10 escolas do primeiro ciclo e 5 do segundo. Ou seja, nós lançamos uma temática do projeto, depois há um júri que avalia as propostas que nos chegam e daí depois passamos ao terreno. Passamos ao terreno como? Tentando ajudar os professores e os alunos na implementação de cada projeto específico. São projetos que podem ser o estudo de uma ribeira, de um rio, de um projeto que nós temos, que é a Barrinha dos Moris, por exemplo, em que se estuda um ecossistema completamente diferente. Parte integrante deste projeto são as ações ludicopedagógicas desenvolvidas por uma equipa técnico-científica nos estabelecimentos de ensino vencedores. A equipa deles é fantástica e é uma troca, uma partilha de saberes que é extraordinária. Sensibilizar a comunidade escolar para a adoção de comportamentos pró-ambientais, formar os professores, proporcionar ferramentas de trabalho e desenvolver atividades ligadas à educação ambiental são alguns dos objetivos da empresa.